Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai dar sequência às perguntas que vocês estão gravando e encaminhando para mim. Vamos lá? Fala, Mr. Lopes, tudo bem com o senhor? Saudades! Então, hoje eu vou perguntar aqui para você sobre quais são os falsos cognatos. Esses tem vários, né? Mas quais são os mais importantes? Aqueles mais utilizados, que mais são usados? Muito obrigado, professor. Tamo junto! Oi, Lucas! Beleza? Esse tema é bem interessante. No final do vídeo, eu vou fazer um jogo de perguntas e respostas, ok? Lucas, se eu disser assim... Mary is a dentist. She is also an artist. She plays the piano very well. Mary is very intelligent. Mesmo uma pessoa que não saiba nada de inglês, seria capaz de, pelo menos, identificar a ideia principal desse texto. Por quê? Nós temos vários cognatos aqui. Lembra? São palavras de idiomas diferentes que têm o mesmo significado e que têm uma semelhança na maneira de escrever ou na maneira de pronunciar. São parecidas. São parecidas. Cognatos. Certo? Agora, olha só esse outro caso. Mary pretends to be a dentist. Ah, fácil, né? Mary pretende ser dentista. É isso? Não. Pretend significa fingir. Esse é um exemplo, claro, Lucas, de falso cognato. Ou seja, uma palavra que parece uma coisa, mas quer dizer outra. Isso traz para nós um sério problema, né? Porque um falso cognato pode provocar um grave erro de interpretação. Uma coisa vai ser dizer que a Mary pretende ser dentista. Outra vai ser dizer que ela finge que é dentista. Percebe? É verdade. Existem vários e vários casos de falsos cognatos. Certo. Eu trouxe oito exemplos. Vamos ver. Parents. Parece o que? Parentes. Mas quer dizer o que? Pais. Pai e mãe. Josh and Mary are my parents. Costume. Parece costume, né? Mas na verdade significa fantasia. Tragedípico. One of the world's largest street music festivals has taken place in London. Around 60 bands in colourful costumes took part in the Notting Hill Carnival. Curse. Parece o que? Curso, né? Mas significa outra coisa. Bem diferente. Maldição. Ou então, um xingamento. Não! Parece atualmente, né? Mas significa na verdade. Na realidade. Na realidade. Não é lanche. Significa almoço. Exit. Parece o que? Exito. Mas significa saída. Esse é interessante, porque a gente já viu em vários lugares. Já percebeu? Em lojas, em shopping, a gente sempre vê, né? Exit. Pasta. Pasta. Não é pasta. Nem pasta. Significa massa. Aquilo que, genericamente, a gente chama de macarrão. Intent. Parece o que? Entender. Mas significa pretender. Peraí. Lembra lá no começo? Hã? Pretend. Que parece pretender. Mas significa fingir. Sim. Pois é. Como é que se fala pretender? Intend. Entende? Peraí. Mary pretends to be a teacher. Mary intends to be a teacher. Sabe? Bom, agora que eu gostei prometido, a gente vai fazer um jogo. Um jogo de perguntas e respostas. Você vai ver a palavra e vai tentar adivinhar se ela é um cognato ou um falso cognato. Vamos lá? Ah, não. Library. Religion. Lecture. Preservative. Medicina. Bom, já vou avisar, essa é uma pegadinha. Foi pegadinha no balanço. Medicine pode ser duas coisas. Ela pode ser medicina ou pode ser remédio. Pode ser um cognato ou um falso cognato. Por exemplo, medicine is an important profession. I've got a headache. I have to take some medicine. Bom, agora vem a grande pergunta, né? Eu estou lendo um texto. Como é que eu vou saber se a palavra é um cognato ou um falso cognato? Não tem segredo. Tem que estudar. Tem que ler muito. Tem que praticar. Então, por exemplo, hoje você aprendeu que pretend quer dizer o que mesmo? Percebe? Se você usar essa palavra agora em outros contextos, em outras situações, repete, 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 você vai memorizando, você vai internalizando essa ideia. Não é uma questão de decorar. Sabe, aos poucos, a gente vai tomando contato com as palavras, vai se familiarizando com elas, vai aprendendo, vai usando em vários contextos. Beleza? É isso. Lucas, ficou claro? Espero que sim. Manda mais perguntas. Ok? E você, também? Dá uma sua pergunta e manda para mim. Estou esperando. Tchau. Tchau.